Você fala em meu ouvido, arrepia o meu pescoço Que loucura esse teu cheiro gostoso Não queria me envolver, mas é impossível não querer Sentir o seu prazer Vou inventar uma desculpa pra poder te ver de novo Você é a peça que faltava no meu jogo Peito, quebra a cabeça, se encaixou O meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçados, fazendo aquele amor E você me pedindo tá gostoso Amor, faz assim de novo, que delícia, que calor E o meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçado, fazendo aquele amor Você me pedindo tá gostoso Amor, faz assim de novo, que delícia, que calor E com quebra a cabeça, se encaixou Você fala em meu ouvido, arrepia o meu pescoço Que loucura esse teu cheiro gostoso Eu não queria me envolver, mas é impossível não querer Sentir o seu prazer Vou inventar uma desculpa pra poder te ver de novo Você é a peça que faltava no meu jogo Peito, quebra a cabeça, se encaixou O meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçados, fazendo aquele amor E você me pedindo tá gostoso Amor, faz assim de novo, que delícia, que calor O meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçado, fazendo aquele amor Você me pedindo tá gostoso Amor, faz assim de novo, que delícia, que calor O meu colchãozinho tá viciado Na gente abraçado, fazendo aquele amor E você me pedindo tá gostoso Amor, faz assim de novo, que delícia, que calor Feito um quebra-cabeça, se encaixou Feito um quebra-cabeça, se encaixou Essa daqui, marcou a época, viu? Eu só não sei de quem, mas marcou Vem com o Patrick Dionis Fazia um dia bonito, quando ela chegou Fazia no rosto as marcas, que o sol queimou E disse que tava cansada, sem lugar para ficar Eu tive pena do seu pranto E disse, pode entrar Entra amanhã, vai! Como se me conhecesse, ela me contou O seu passado de aventuras, onde ela passou E não foi pouca coisa, viu? E eu sem nenhum preconceito Com o amor, me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Eu botei logo a lença no dedo, ó Mais um dia sem motivos Ela me falou Ela me falou Me falou, me falou Eu vou embora dessa casa E do seu amor Teu amor A dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu E na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Eu me enganei Eu me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu É o Celestão do Patrick Jones Alcumente do volume Curepado de uísque Um litro de café E o que mais tem a noite Vem! Oh, Celestão Raiz, viu? Esse daqui é Raiz demais, ó Vem comigo assim, ó Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me abertendo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz Seu amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Cachaça sem gelo Cachaça sem gelo Cerveja gelada A dúvida entre os dois Paga as duas A Tric Jones Cachaça sem gelo Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me abertendo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Nunca mais Assim comigo vem Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver De cabelo preto e chapéu e bota Do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre e vaquejada Corre vaquejada, dança sereste e tomamé Maravilhosa, bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto e chapéu e bota Do jeitinho que o Patrick gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança sereste e tomamé Maravilhosa, bonita e cheirosa Que boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, bonita e cheirosa Que boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, bonita e cheirosa Maravilhosa, bonita e cheirosa Maravilhosa, bonita e cheirosa Maravilhosa, bonita e cheirosa Que boca gostosa é essa mulher Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Aumenta o volume, enche o copo Que já volta pra secar, viu? Patrick Jones Maravilhosa, bonita e cheirosa Maravilhosa, bonita e cheirosa Opa O que vou fazer Pra ela não ver Pra ela não ver O que vou fazer Ela é difícil, ó Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Vem É batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixa de amar É ciumenta Não vai entender Essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não posso voltar não, viu? Vem! Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Uh, 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 uh Vai me abandonar Uh, 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 uh Vai me abandonar Bora, Mister! É por sério isso, não Patrick Jones! Aumenta o volume Enche o copo, vai! E marcas de batom em toda Minha roupa O que vou fazer? Pra ela não ver O que vou fazer? Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo dentre nós vai mudar Ela é difícil, vai! Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixa de amar Mulher cioenta Mulher cioenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Vem! Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Uh, 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 uh 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 Vai me abandonar Uh, uh, uh Não me abandone não, manhinha Ela não tem culpa não Mas quando passa os comprometido leva cada beliscão Ela não tem culpa não Ela não tem culpa não Mas tem caboclo carregando ela pro banho na imaginação A marca é o cabelo preto A foto no espelho Que ela aposta sempre antes de ir pra rua Duvido um que não dá zoom nessa cintura E aô E aô Morena Quando cê passa o vestidinho Mexe Mexe comigo Mexe Mexe Valendo Mexe Com meu sentimento Oh Oh Morena Quando cê passa o vestidinho Mexe 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 Comigo Mexe Valendo Mexe Com meu sentimento Oh Balança Eu balança Nós balanços Relacionamento Oh Balança Eu balança Nós balanços Relacionamento Puxa, mister Uh O som em nome da Morena Tinha que ser problema Ó o problema Que resolver Até que de onde? A marca é o cabelo preto A foto no espelho Que ela aposta sempre antes de ir pra rua Tu rindo um Que não das um Nessa cintura E aô Morena Quando cê passa o vestidinho Mexe Mexe Comigo Mexe Valendo Mexe Com meu sentimento Oh Morena Quando cê passa o vestidinho Mexe 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 Comigo Mexe Valendo Mexe Com meu sentimento Oh Morena Quando cê passa o vestidinho Mexe Vai Mexe Comigo Mexe Valendo Mexe Com meu sentimento Oh Balança Eu balança Nós balanços Relacionamento Oh Balança Eu balança Nós balanços Relacionamento É o Quarto Um litro de cachaça Um quilo de tripa frita Um quilo de farofa de Guararema E só sai quando esquecer a malvada Se ela ligar Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Me diz que arrumei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Se pode dizer que eu morri Se ela insistir e voltar a ligar Se pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Você entendeu? Não pode chorar na frente De quem machucou o seu coração, viu? Homem raiz Não pode chorar assim Chama o Patrick Jones Pra cantar na sua cidade Não esquece da farofa em Guararema E o litro de cachaça Tem que ser de Salinas Uma das melhores do Brasil Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Eu estou chorando Como é viver melhor Ah, se eu soubesse Quanto dói a vida Essa dor Tão doida Não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa Naquela mesa está faltando Ele E a saudade Dele Dele Tá doendo Dele Em mim Naquela mesa Tá faltando Ele E a saudade Dele Tá doendo Em mim Naquela mesa Tá faltando Tá faltando Ele Dele 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 Aumenta o robô Menino Tá sério Estão Tá Paredão Patrick Junis Em certo dia Quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem Um presente pra você Era um vestido muito lindo Era vermelho Que cobria seus joelhos Como eu gosto de te ver Com emoção Eu escolhi a tua cor Pra você Meu grande amor Para a gente passear Te ver bonita Era tudo que eu queria Mas você não acordia Dá um vestido Pra me mostrar Vestido Vermelho Que Deus Engano Vem Cobri o corpo De quem eu amo Por que traiu-me Sujou o meu nome Pra meu castigo Ela usa o vestido Ela usa o vestido Para sair com outro homem Em certo dia Quando eu vinha de viagem Trouxe na minha bagagem Um presente Um presente pra você Era um vestido Eu cobri o corpo Eu cobri o corpo De quem eu amo Por que traiu-me Sujou o meu nome E pra meu castigo E pra meu castigo Ela usa o vestido Para sair com outro homem Vestido Vestido Vermelho Que Deus Patrick Jones E pra meu castigo E pra meu castigo E pra meu castigo Ela usa o vestido Para sair com Patrick Jones Eu já vi muito marmanjo bruto Chorando com essa canção, viu? Pelo amor deus, se acalme Se acalme Patrick Jones Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Oh, mulher ingrata, viu? Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boa Ela acha que eu sou de fé É como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor entenda Que seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que pode isso, meu Deus? Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu E pediu pra entender E encarar numa boa É como se meu coração Fosse feito de aço E pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar E pra machucar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Mas por favor Por favor entenda Seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Na página de amigos Se o amor que morreu E morreu dentro dela Ainda vive em mim E se o amor que morreu Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei Não sei O que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Oh, oh, oh Oh, gente, menina Oh, gente, menina Oh, oh, oh Oh, oh, oh